Eu sei que vocês já estavam preparados pra esse vídeo atualizado, né, amigas? Tô nem afeta. Tá tossindo, né, mulher? Com as realidades que vem à frente. Roda a cliente e vamos fugir. Deixa o like, comenta bastante duas vezes aí. Pra o YouTube divulgar esse vídeo pra outras pessoas que você quer ver o canal de fazer outras filhações. Inclusive pra as pessoas que a gente vai falar aqui hoje. E vamos começar, né, por minha amiga Tai Danta. Isso mesmo, mulher. Não é que a bicha evoluiu. Diga, amigas. Tô passada, chocada. Meu Deus. Babadeira e agora tá buiva, né, mulher? Isso mesmo, meu amor. É pra poucas. Eita. E como eu sei, mulher, que você tá aí assistindo, deixa o seu like, viu? Porque, meu amor, você deu a volta por cima. Agora que sei sim, viu, fio, que é dar a volta por cima. Porque, ó, suas fotos tão babadeiras, mulher. E naquela época, era a época que você tava, assim, brincando de atuar, né, amigas? Mas agora, mulher, essas fotos tão babadeiras, entendeu? Essas fotos, as pessoas continuaram curtindo, né? E ela tá com um clique, viu, mulher? Tava babado, viu? Tava... E olha, essa foto tá cruz, né, amiga? Essa foto aqui, mulher, ó, e você fechou. Não tá nem focando. Tá nem focando, ó. Mas você fechou, bicha. Fechou, me lacrou. No ruivo, viva de ruivo, mulher. Aí o corpo, né, também. Tá? Minha filha evoluiu, ó. E aí, Gazélia. Mulher, desde tossir a minha cara... É, é, é. E levantar pra... Diga! E mulher... O corpo dela fechou, tá babado agora. E o ruivo ficou melhor nela do que o loiro. O loiro ficava meio que... Era meio que apagado. É, mulher, ficava uma cara sem sal, sabe? Mas o ruivo agora tá... O brilho de pele dela. Ficou bonita. Então, mulher, você tá de parabéns. Nunca mais você postou um saleng, né, mulher? Mas assim, né? De conteúdo, tá babadeiro. E as fotos tá perfeitas. As fotos, mulher, você evoluiu horrores. Se eu visse essas fotos aqui naquele vídeo que eu fiz... Nem estaria no vídeo, né, mulher? É. E a próxima, que não estava no vídeo anterior, mas nesse vídeo vai estar, querida. É Juninho Zuba. A babadeira, né, mulher? É a babadeira lá de propião. É a mais conhecida de propião. A boa da que boa, que mancha e rasga. É, e rasga mesmo, porque essa daí é boca de se fuder. É, e vamos começar aqui lá, fazendo essa foto. Mulher, que pacote da peste é esse, bicha? Pra que tanto? Diga. Pra que tanto, mulher? Ó, e pode botar a foto mesmo na telinha aí. Vou botar a foto aí na telinha. Como vocês estão vendo, a mulher, diga que babado que foi que você achou. Sem falar que o Instagram delas vão estar, um créditozinho aqui na descrição, pra você ir lá, né, mulher? Dá uma curtidinha, um like, pra ajudar ela, entendeu? E ler uma bogrinha super assim, de looks, entendeu? Que eu amei. Essa aqui eu gostei muito. É, essa aqui ela fechou, mulher. Comenta aí o que você achou desse segundo look dela, porque eu achei assim, babadeiro. E também, mulher, um look que eu achei babadeiro, foi essa aqui. O que é? E também, mulher, o look que eu achei babadeiro, minha amiga também, foi essa aqui, ó. Que ela postou look de vinil, é? É, vinil. Vinhel, sei lá, mulher. Essa aqui, bichão aí. Ficou bom, mas me ficaria melhor. Eu sou gostosa mesmo. Tá vendo, Juba. E Juba sabe, mas não é mulher, porque eu sou gostosa. Comenta aí, mulher, que eu não sou. Comenta aí se ela é gostosa, já mande pra ela. Porque se você é gostosa, mulher, ficou desse jeito, imagine eu. Ia lá na cara, e você ia se esconder, mulher. Deu umas dicas de moda, e ela viu, Juba. Por favor, né? Por favor. E agora a próxima é Bruno Araújo, mulher. A gente assim, brigou com ela, mas nesse vídeo aqui vamos... E vamos avaliar, né? Vamos avaliar, né, mulher? Que vai passar pano pra bicha safada. Eu vou falar na casa dela, que eu sempre falo. Cachorro. Vamos começar por essa aqui, botando a mão na pinta. Ninguém sabe se lavou. Tá no banheiro, mas é... Aqui só molhou o cabelo. Foi, molhou o cabelo. Daquelas coisas de que ia pra escola, que... Oi. Ei, no tanque. Aí já ia começar no creme. E já ia. Pronto, tá aqui, aí. Aí botou a mão assim na cueca pra cheirar, pra ver se tá cheirosa. Pra dar conferida pra mulher. Agora, assim, né? Olha, o pacote. Diga, menina, a jujuba. Não vi nada, mulher. Nem volume ali. Tô mergando a cara, mas eu botei no negócio. A vontade dela é essa aqui, com a mão no bolso. Caçando o quê? Dinheiro não é, porque essa daí não tem. É fudida. E a próxima agora é, né, mulher? Pedro Sampaio. Bora lá nessa, né? Não é o cantor, não. Não é o cantor, não. Ela pegou o nome, mas não é o cantor, não. É grande, né, mesmo? Pedro Sampaio. Olha, você vê que o salá até travou, viu? Sobre não. O salá até travou. Ele é da peste. Até travou, mulher. Só lá pra pesquisar o nome dela. Pedro Sampaio. Pedro.Sampaio.oficial. Dica, vamos lá, né, mulher? Já vamos começar por essa aqui, olha. Cadê? Olha. Sorridente. Tão natural quanto a luz do dia. Ai, meu Deus, tá... Tá bonitinha, mulher, nessa daí. É, tá bonita mesmo nessa, né, gente? Comenta aí. Porque às vezes, mulher, parece uma doida. Mas tá bonita. Tá bonita, olha. Com aquele look que ela ganhou de Elidia. Só anda com sorte beirar a cu. Vai pra pra, bota sorte beirar a cu. E olha lá, não vim isso, mulher. Cadei, que agora ela posta... Ela é uma blogueirinha, assim, sabe? Muito engraçada, lá da região, entendeu? Ela posta pra gargaceira, né, mulher? Ela posta o que é. É, ela posta bem... Aqui do trio da gente, que se você não sabe, a gente gravou um vídeo também junto, tava montada de drag na cidade, né, Daniela? Isso mesmo. Com o quadradinho. Com o quadradinho da maia. Com ela aqui, ó. E como vocês estão vendo, ela aí no cantinho de preto. E... O salto dela, ó. E vou até dar um zoom. Ela aqui, com o salto dela. De preto, né, filha? No brilho. Com, ó. E o açaí. E o manto dela, né, mulher? Passando do rabo. É, e o manto dela. O próximo, né, vai ser... Marcelo Garay. E sai mesmo, deixa o seu like. E você, mulher, que tá assistindo, deixa o seu like também. Já vai fazer na dancinha, né, mulher? Deixando mais. É, já vai fazer na dancinha lá da... E fica, ela sabe o que faz. Não entra pra perder na disputa. Gente, que tu gosta também. Vai valendo o fiquidense. É bom, amém. Essa daí, mulher, que eu fico assistindo o seu vídeo lá no Instagram. Então, já deixa o seu like aí, mulher. E assim, né, ela não posta esse negócio de foto close, babadeira, não. O que ela mais posta... É coreografia. É, coreografia. Porque ela só faz coreografia, entendeu? Ela é... Ela é coreógrafa, né, amiga? Isso mesmo. Então, ela só posta o vídeo assim. Como é isso aí que vocês estão vendo, ó. Ó. Tirei o som e imagina agora a música, pra não bloquear o meu vídeo. Da mulher que tem que parar. Se prepara. Não deixa o like. Ó. Tome. Tome. Puxei, levou, virei, rodei o cabelo e vrá. É esse, meu amor, o vídeo dela. Mulher, mas ela levou pessoas a praticar exercício, né? Tirar as saias da vida sedentária, né? Corpo e movimento. Através da dança. Corpo e movimento, mulher. Se chama, né, o nome do projeto lá. Muito dançalhando o ventre. Com certeza. Então, tá de parabéns, mulher. Porque você, ó, botou a pessoa pra ir pra frente, entendeu? Na vida e nunca desistir. E resumindo, a mulher, que é o que ela aposta, é a aceitação do jeito que ela é e quem não gosta, que nem eu sempre digo, ó. Vai dançar. Vai dançar. E o próximo, né, mulher, vai estar aqui na descrição, o link dela, da parte 2, no canal dela. E, né, vai ser também um desmascarado lá no vídeo, no... Vai ser também, né, mulher, um desmascarado lá no canal dela. Então, já clica aí na descrição agora, mulher. E já corre, porque lá tem mais pessoas do Barofafá, entendeu? Que a gente desmascarou, elogiou, detonou, tirou a máscara aí, ó, e pegou o copo. Gostou? Se você não gostou, também deixa o like, né, que eu sei que você vai curiar a sua vida, a vida do povo aqui. Eu sei que você ama, curiosa. E vai estar divulgando pro povo. Não vou impedir de você divulgar, né, porque a gente vai fazer esse trabalho. Eu sei que você vai divulgar, entendeu? Um beijo da gringa, da puritana e da britânica. E até o próximo vídeo. Clica aqui e vai lá. E vai pra parte 2.